Fala meus amigos, muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal, estamos hoje aqui na Peregrino Caminhões para mostrar um pouquinho para vocês desse Acelo 1016 ano 2014, balzinho câmera fria, sou o Juliano do Venda Truck, muito bem-vindo você que está sempre por aqui, vídeos novos todos os dias às 19 horas, então não perca os vídeos, que além dos vídeos de venda, a gente faz vídeos aí mostrando algumas coisas aí do dia a dia do caminhoneiro para aprender mesmo, então vamos lá. Caixa de ferramenta, já puderam ver aí que tem porta lateral no baú câmera fria, aqui estamos falando de um caminhão único dono, caminhão muito selado, já conta aí com as barras de proteção laterais, obrigatórias para o ano, ele tem frios ABS, computador de bordo, tabom de pneus, caminhãozinho para pegar e trabalhar. Comprimento do baú, 3,50 de comprimento, 2,10 metros de altura, 2,20 metros de largura. E a medida interna da câmera fria é 2,60 de comprimento, 2,04 de altura e 2,07 de largura. Aqui um pouquinho mais desse lado do caminhão, conforme falei para vocês, bem original o caminhão, e o sistema de câmera fria dele é um termostar, menos 15 graus, em ordem o baú também. Vamos mostrar um pouquinho da parte interna para vocês. Olha só, partes plásticas tudo em ordem. Caminhão com por volta de 280 mil quilômetros originais, disponível na Peregrino Caminhões. Gostou do caminhão? Contato do Bruno na tela ou na descrição do vídeo, só clicar no link da descrição vai cair diretamente para o Bruno da Peregrino, fala que veio aqui no Venda Truck para dar aquela moral para a gente. E está aí mais uma oportunidade, esse caminhão para 195 mil disponível para venda. Já se inscreve no canal, obrigado por acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau.